Ele foi professor universitário, prefeito de Cachoeira Dourada e administrou o município de Ituiutaba por três mandatos. Públio Chaves é advogado por formação, mas tem na oratória uma das maiores virtudes. É conhecido além do trabalho que realizou pelos discursos poéticos, sempre cheios de ensinamentos e sentimentos. Segundo a mãe, o dom de encantar o público vem desde menino. Dona Juracy conta que na infância ele já imitava nas brincadeiras de criança um dos maiores estadistas do Brasil. O Camilinho, meu marido, estava fazendo a campanha do Juscelino. E onde o Camilinho ia, o público acompanhava. E quando eu voltava em casa, os amigos do Camilo colocavam o público sobre a mesa para ele repetir os discursos. O gosto pela política ele herdou, seguiu os passos do pai e do avô, o senador Camilo Chaves. A família sempre esteve presente durante o trabalho como administrador público. Os relatos do filho e da mulher comprovam a dedicação de uma vida para conquistar o benefício ao próximo. A sua grande preocupação era de assumir a prefeitura como uma empresa, né? De sempre estar preocupado em organizar a cidade como um todo e não atendendo simplesmente a pequenos pedidos. Ele pensava no todo, ele sempre preocupava com a população. Ele viu o povo como os melhores amigos dele. Ele sempre teve uma preocupação muito grande com o povo, um cuidado realmente especial. O que eu mais admiro no público é que ele não tinha o poder como autoridade. É uma pessoa muito humilde e ele falava muito pra mim. Poder não é autoridade. Autoridade é sempre o povo. Públio Chaves está afastado do cargo de prefeito para tratamento médico desde março deste ano, quando sofreu um infarto. A ausência dele não é sentida apenas aqui no prédio da prefeitura de Tuiutaba, mas pelos quatro cantos da cidade, por onde se passa, toda a população torce pela recuperação. Lembra de 2001 que o senhor fez o centenário maravilhoso de Tuiutaba. Nós não esquecemos. Muito carinho, muitas felicidades para o senhor, muita saúde e volte para o nosso convívio. Nós precisamos de um político como o senhor. Gostaria de falar, pedir para Deus, né, dar uma boa recuperação para ele, né, que ele volte, né, ser o nosso prefeito, né, que pra mim ele era um excelente prefeito, né, que ele asfaltou meu bar lá, né, que lá nós precisávamos do asfalto e os outros que foram prefeitos não fez o que ele fez pra nós, né. E as manifestações de carinho também chegam com frequência à casa dele. Esta carta foi escrita por uma criança de 10 anos. Maria Júlia diz em letras coloridas que sente muita falta do prefeito. E o carinho que hoje a população dedica foi conquistado durante os quase 10 anos em que ocupou a cadeira de prefeito. Essas imagens exclusivas da TV Vitoriosa foram feitas em setembro do ano passado. Publio Chaves, em uma entrevista no dia do aniversário da cidade, falava sobre o carinho que tem pelo povo tijucano. A nossa vida, ela é cheia de emoções. Nós revivemos a cada momento, né, isso, emoções. E pra mim uma emoção maior é governar o povo de Itutaba. É um povo que tem tradição, é um povo que crê, que ama, que trabalha. E nós estamos juntos aí nesta grande tarefa de construir aqui uma grande civilização. Uma civilização que possa ser um exemplo para o pontal do Triângulo Mineiro, o Estado de Minas Gerais e o Brasil. Que eu deixo aos pósteros um legado de um inestimável patrimônio. Na natureza, a beleza encantada da terra tijucana. Na alma, a força, a crença de um povo que crê, ama e trabalha. Esta é a nossa querida Itutaba. E aí Obrigado.